Oi, eu estou aqui de volta no... Como é que eu falo nos meus vídeos? Nem lembro. Oi, eu estou aqui no Super Seducer de novo e eu estou aqui com o Ícaro de novo. Fala aí, Ícaro. E aí, galera? Estão preparados para aprender mais com o Sedutor Ícaro? Porque agora eu que vou seduzir, tá ligado? Nossa, tudo junto. Sedutor Ícaro. Sedutor Ícaro. Sedutor Ícaro. Sedutor Ícaro. Sedutor... É o nome do jogo, na verdade. Que bosta! Se tu embaralhar ali as palavras ali, fica... Cala a boca. Moda história. Tá, vamos continuar de onde a gente parou. Espero que não seja 200 horas que nem os outros. Esse aqui foi de boa. Esse aqui foi 5 horas, mano. Não, e aconteceu nada. É, não aconteceu nada. Por isso que no vídeo... Esse aqui tem mais tempo no vídeo que esse. E esse aqui é tipo 2 horas que a gente ficou ali. E é duas retardadas. Ela é a garota mais bonita da balada, mas ela está na pista de dança. Eu pensei que era tipo uma gíria. Ela está na pista. Mas ela está na pista de dança e a música está alta. Você não sabe dançar, mas você tem as técnicas de sedução para ganhá-la? Ô louco, Ícaro. Eu saberia dançar, né? O Icaro é mandar um break nas pernas da menina. Não, eu não sei dançar só o break. Cala a boca. Uou. Uou. Ô louco. Incrível. Meu Deus. Olha esse movimento. Ela é a mais bonita da balada. Meu Deus do céu, eu não acredito. Olha o tamanho dessa rabetanha. Rabetanha. Eu acho engraçado a palavra. A cara dele. Mano, olha o jeito que parou a imagem. Tipo assim, beleza. Tem o cabelo grande, mas o jeito que ele está usando está muito feio. É, então. Abra pedindo uma opinião sobre presente para comprar a sua irmãzinha. Esbarra. 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 Vamos esbarra. Vamos esbarra. Ele vai vir uma otária. Você liga. Esse é otário. Aquele é otário. Ah, ele nem esbarrou. Ele deu uma botada. Não, esbarrou mesmo, hein. Bate na bolada dela. Deu certo. Quase. Quase deu certo. Ah, então não é a mesma coisa. Ficou metade ali. Cala a boca, Piuri Pai. Meu Deus, ele não sabe dançar mesmo. Nossa, ali. Ô louco, Icaro. Nossa, que manda. Foi mal, cara. Foi mal. Meu Deus, mano. Apresente-se rapidamente e continue dançando. Comece a competição de dança. Pergunte se ela quer uma bebida. Pergunte com quem ela foi. Como assim, pergunte com quem ela foi? Ah, não. Porque ela veio pra festa. Era mais fácil com quem ela veio, né? Falei sentido. Ganhamos metade de novo. Danço perto dela. Faço o Moonwalk. Faço o Moonwalk. Eu vou fazer o Moonwalk, velho. Faço o Moonwalk. Ela vai se assustar. Ela vai se assustar muito. O que ele não sabe fazer. Ô louco. Vai embora. Ele foi embora. Foi embora. Vamos dançar perto dela. Quero ver ele dançando. Eu tô com medo, mano. Porque esse cara, ele é meio tipo... Meu doente mental. É, então. Tipo, uma hora ele tá de boa. Uma hora ele tá em cima da menina assim, olhando. Porque tu lembra, né? O episódio passado é de favorecer lá que não... É a mesma menina. Aquela menina ali... Deu certo isso? Deu certo? É aquela mesma menina que não sabe falar... Que não sabe... Que não sabe falar inglês. Agora que ela se ligou que ela tá num jogo, ó. Por isso que ela tá ligando com a câmera. É a mesma menina que não sabe falar inglês, olha. Vamos sugerir pegar uma bebida. Um Skull Beats. Um Skull Beats. Ó, deu certo. Deu certo, deu certo. Sai, PewDiePie. Ô louco, tamo bebendo aqui. Uma cajuína. Meu Deus, que música alta, véi. Dá nem pra ouvir o que eles tão falando. Ah, ela fuma. Diga que ela... Que não é problema mesmo que você não fume. Diga que prefere drogas mais pesadas. Diga que não gosta de cigarro, mas eu vou falar que... Eu vou falar que prefere drogas mais pesadas. Você fuma e isso é legal, né? Mas muita gente fuma. Mas me diga sobre... Você sabe, a coisa mais difícil. O que você quer dizer? Greg! Pó, pílulas, essas coisas. Sabe o meu característico que eu sei desse cara aí? Tipo, quando ele vai fazer uma coisa que vai dar certo, ele no instante faz. Agora, quando ele não vai dar certo, ele faz com gosto, viu? Quando é pra falar uma merda, ele fica meia hora falando. É, então ele não para, tá ligado? É o talento dele. Por isso que foi contratado. O talento dele é falar merda. Eu tive que passar, porque, pelo amor de Deus. Diga que é um mau hábito e ela deve parar. Eu acho que é diga que não gosta de cigarro, mas é a escolha dela. Olha, quando é pra falar uma coisa boa, é no instante. É, mano. Não tá dizendo, é minha teoria. Viu que aquela menina tá rindo ali, a da direita. Ela não tava aí. Nem vi. Ela tava olhando, tipo, pra frente, coisa aí. Oh, eu não lembro. Você sabe, tem uma, né? Cala a boca, mano. Só vai, velho. É no... Que? Piscou o olho, eu vi necrofinho ali. Às vezes eu posso cobrar a água. Hum... Comar macarrão, nossa... Macarrão, não. Ele falou maconha, Tião. Ah, tá. Macarrão. Mano, essa é a conversa mais sem graça do mundo. Aí, deu certo. Cala a boca, Peripa Diga que ela também parece que não faz academia Pergunte que diabos ela está falando Você vai sempre... Ah, tá, ela deve ter falado Ela falou que eu não vou academia Então diga que ela também parece que não faz academia Fala que você já recebe muita atenção das garotas E que tanquinho seria exagero Pergunte que você... Que tanquinho seria exagero O que eu falo? Esse aqui eu não sei, eu acho que é o D Eu acho que é... Não, eu acho que é a B Porque, tipo, o que você está falando? Tu vai sempre à academia, porque ela é muito bonita, entendeu? Ela vai sempre à academia Isso aqui é ela que falou pra gente Ah, tá Eu vou assim, fala que você já recebe muita atenção das garotas Que tanquinho seria exagero É que eu tenho que relacionar a vida real, né? Cara dela Ela falou, você não é tão atraente Tá, ele vai falar a merda, ele vai ficar meia hora Cala a boca, ô Peripa Deu certo! What? Eu peguei a emoção Daquele ponto Como que deu certo? Por que que ele está com uma barba de PewDiePie aqui e lá Ele está com uma barba normal? Se panee, se pae o pai dele A bichinha velha dessa faz a universidade Hip Hop? Hip Hop? Imagina essa mulher desse no Hip Hop E eu sei que nem essa aí Ele está puto porque ela não está entendendo que ele está sério, você ligado? O louco Ele vai ficar com cara de confuso no final Aposta com ela Também não O louco, ele que saiu dessa vez Eita! E ela vai tomar um piso Ele dá só um ganso na cabeça Mano, ele deu uma pausazinha Eu faço um jogo merda na Steam É uma bosta Ele faz vídeo pro YouTube esse merda? Será que eu consigo achar o canal dele? Eu percebi que você é um canal muito bom Eu esperava que você não quer dizer que você é um homem O que ela perguntou? Ela perguntou Ela falou que tipo Eu sou muito arrumada Ela estava com medo de eu gostar de homem Parece aquele episódio do Caso de Família Que a gente viu na madrugada aleatória Nossa, era o título disso Era, era Acham que eu sou gay só porque eu me arrumo Só porque eu sou muito arrumado A gente viu o episódio de Caso de Família que era isso 40 minutos Era 40 minutos mesmo A gente viu tudo Diga assim Você me pegou Sou super ultra gay Enquanto há o papa A pau A papa Eu vou reagir com raiva Ô louco Tá louco Meu Deus O cara tá muito puto Ele vai ficar meia hora Ele vai ficar meia hora É por isso que eu estou sentindo aqui Você é lésbio É por isso que eu estou sentindo Não Eu não Jesus Meu Deus Lésbio Diga assim Diga assim Você me pegou Sou super ultra gay Enquanto há o papa A pau A pau A pau A pau Ele vai pegar Eu não soupe dela Eu duvido Por favor Não Você pode só ver Eu estou assistindo Você é super gay Na junta dela Eita Bicha gostou Essa gosta de um Deu certo Deu muito certo Deu muito certo Na bunda dela Meu Deus Diga que ela está te excitando E que você quer beijá-la Vou passar a mão na bunda dela Como que ele vai fazer isso? Ele vai meter por baixo do sofá? Como que ele vai fazer isso? Uou Desculpe É engraçado Eu não vou pegar a mão na bunda dela Eu não vou pegar a mão na bunda dela E aí me diga como você pegou a minha a** Deixa eu ir O que é que está acontecendo com você Caramba E você é caramba Psyco Cada passo Ela viu um post no wiki halver De defesa pessoal A faixa de cabelo dela E dica que suas orelhas são lindas É Acho que você vai dar certo Tá mal Esse jogo está me deixando doente Olha para a boca dela Enquanto ela fala Vou fazer isso Nossa Nossa Que medo Tá deixando a menina envergonhada Deu foi certo Esse é um ótimo Deu foi certo Agora já sei Sugirem para ir comer em algum lugar Esse lugar será a sua casa E a comida vai ser ela Meu Deus Meu Deus É porque é a piada Morre A sua casa Tudo é a minha casa Eita já colocou Pronto Eita Ninguém quer saber Só passa as caras Aê Aê A little bit risky Can work Can not work Cala a boca Psyco Famoso capítulo 4 Mulher sentada Na cafeteria Mas enfim Esse foi o vídeo Se vocês quiserem que a gente continue A gente continua Mas já tem muito tempo Porque demora muito aquilo Deu 40 minutos já Eu acho que ele bota gigante Para ninguém dar refound no jogo dele Para ninguém jogar E já passar o tempo De duas horas E não poder dar refound Esse foi o vídeo Se vocês quiserem mais Eu trago mais É isso aí Tchau Tchau